Se alguém te contasse que uma pessoa já tenha cometido o crime de furto pelo menos 50 vezes, você acreditaria? Foi o que aconteceu em Caratinga, onde um rapaz de 18 anos foi parar na delegacia de polícia civil. Dinheiro e drogas foram apreendidos. O tenente Danilo Silva gravou um vídeo. É um indivíduo, quanto mais na prática de crimes, é um indivíduo que já possui cerca de 50 registros de furto. É, na atualidade, o principal autor de furtos da área urbana da cidade de Caratinga, especializado em arrombamentos a estabelecimentos comerciais. Então, já é um indivíduo conhecido, que já foi preso em flagrante e apreendido também pela polícia militar diversas vezes. É um indivíduo que já foi recolhido, enquanto estava menor, também por furtos, porém saiu e agora, na situação de maioridade, ele continua na prática delituosa. Então, em razão desses dois furtos, nós diligenciamos, na verdade, montamos uma grande operação com o objetivo de localizá-lo e capturá-lo. É um indivíduo que, sempre quando está na situação de flagrante, ele procura evadir das equipes policiais, mas, diante dessa grande operação, nós conseguimos localizá-lo e apreendê-lo em flagrante. No momento que as equipes policiais chegaram no local, ele tentou dispensar uma farta quantidade de drogas, porém esse material foi localizado e apreendido. Vale ressaltar que o autor, durante a fuga, e no momento da sua contenção ali, nós conseguimos localizar com ele um dos celulares que foram furtados. Então, esse celular foi localizado, foi apreendido, foi recuperado pela polícia militar. Então, vamos lá.